Ana, para a música. Ana, despertador para as sete. Dispara o link da reunião, libera a compra da semana. Ana, play no texto de filosofia. Tocando episódio 3. A única forma de lidar com o mundo sem liberdade é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência é um ato de rebelião. Ana, pede o de sempre e play podcast. Tocando episódio 4. Meu pensamento sou eu. É por isso que não consigo parar. Existo porque penso e não consigo parar de pensar. Ana, desligar a TV. Ana, desligar a TV. Ana, rever o pedido. Número 4. Hambúrguer vegano sem cebola, batata e fanta laranja. Editar com cebola. Ana. Checar usuários logados. Inicia formatação. Arran, desligar a TV. Inicia formatação. Amor. Luz. 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 O que é isso? Ana, Ana, configurações. Ana, desliga. Desliga. Ana! Ana, desliga. 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 Ana. Ana, desliga. Ana, desliga. Ana. Ana, desliga. Ana. Ana, desliga. 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 Legenda por Sônia Ruberti